E aí galera, tudo tranquilo, beleza? Meu nome é Rocksley, do canal Rocking Game Tô fazendo aqui hoje então um vídeo unboxing Dessa RX 580 que eu comprei no AliExpress Vou mostrar aqui todo o processo de abrir a placa Saber qual modelo certinho que veio aqui Como a gente vê aí na internet tem vários relatos aí de modelos diferentes Que tá sendo enviado Algumas com defeito, algumas remanufatoradas Com certeza foi um chip usado aí na mineração Mas vamos ver como que veio a carcaça, a estrutura dela, o PCB e tudo mais Vou fazer aqui um vídeo dela então abrindo Recomendo quem comprou aí alguma placa de vídeo também usada Faça o vídeo mostrando a embalagem Abrindo ela e fazendo a instalação no computador O próprio site do AliExpress, o vendedor faz esse pedido Pra que você grave um vídeo Se caso tiver algum problema você possa aí então fazer o pedido de reembolso mais fácil Pra quem viu aí também no meu canal Eu recebi essa semana uma RTX 3070 Da modelo Asus Dual Assista aí o meu vídeo no canal da RX 3070 Se inscreva aí também Eu vou fazer um comparativo dessa placa de vídeo aqui Com a minha 1060 Modelo da Strix Ela tá até aqui Essa aqui é a minha 1060 modelo Strix Ela ainda tá lacrada Eu nunca fiz a abertura dela Eu tenho ela desde a época do lançamento E como sabem aí os preços estavam à loucura Eu não fiz upgrade de placa de vídeo Já com um bom tempo Fiquei mais de dois anos aí esperando Essa melhora aí nos preços das placas E eu juntei uma grana pra pegar uma 3080 aqui no Brasil mesmo Mas como a gente pode ver o preço Ele não chegou no preço que eu queria E eu peguei essa grana da 3080 E fui lá e comprei três Três placas de vídeo no AliExpress Eu comprei duas 3070 e uma RX 580 Essa RX 580 é pra mim fazer o comparativo com a minha Que eu tenho Qual que, né Qual chip que vai ter vindo aqui Se realmente uma 580, uma 570 Ou até mesmo uma 470 ou 480, né O chip grau Vou fazer o comparativo aqui Vou fazer um vídeo no canal E pra você que quer ver esse comparativo aí Não se esqueça Dê o seu joinha Se inscreva aí no canal Acompanhe aí o canal E fiquem ligados aí Que eu vou postar mais vídeos de comparativo dessas placas Eu vou deixar o link aí na descrição também De onde eu comprei essa placa de vídeo Eles embalaram aqui nesse plástico É um estilo de plástico bolha um pouco diferente Ele é bem resistente Eles não envelharam ela aqui por fora Foi até bom que dá pra ver a caixinha lá dentro Pode ver que a caixinha não é tão grande Aqui eles Eu tampei aqui o meu nome, os meus dados Aqui eles declararam como Computer, Graphic Card Placa gráfica para computador O preço unitário é se colocar aqui De 21,58 dólares Peso 0,87 870 gramas então É isso aí Vou fazer aqui a abertura dela E acompanho o vídeo Tá aqui então a caixinha dela Medindo aqui mais ou menos uns 30 centímetros de comprimento Por uns 20 de largura E uns 10 aqui de altura Veio aqui escrito GXU É a marca dela Essa lacradinha Vou fazer a abertura dela aqui agora Aqui dentro da caixa Eles colocarem mais plástico bolha É um ponto positivo Para quem viu o vídeo aí da 3070 Ela veio solta aqui dentro dessa caixinha Então ela veio batendo aqui Essa aqui pelo menos tomaram cuidado De colocar outro plástico bolha Bem embalado Tá aqui então a plaquinha Os fãs Veio aqui mais um Mais um isopor Bem fininho Para proteger aqui os componentes Para proteger aqui Parece que ela não tem o black plate Então eles colocaram aqui Mais um isopor Bem fininho E essa aqui é a plaquinha Vou abrir ela aqui agora Aqui nas saídas de vídeo Já dá para ver Um HDMI Três display post E um DVI Se não me engano São as mesmas originais da placa São essas saídas aqui que ela tem É uma plaquinha pequenininha Mas bonitinha Os componentes dela aqui Parecem ser todos novos O dissipador Não veio nenhuma proteção Aqui no PCI Esse modelo veio com dois heatpipes Tá aqui de cobre O conector Veio aqui de oito pinos Algumas estão sendo enviadas Com o conector de seis pinos Aqui atrás não veio nenhum black plate Nenhum black plate Também não veio o selo aqui nos parafusos Os parafusos são todos novinhos E veio aqui escrito A AMD RX 580 8GB 2048 SP É como pode ver O PCB dela é novo Aqui na linha PCI Tem algumas marcas Talvez foi de teste Que foi feito Ela está novinha A carcaça aqui de plástico Não tem nenhuma marca Não dá sujo É uma carcaça genérica Mas vou fazer os testes dela Vamos ver a temperatura E o desempenho dessa placa de vídeo Conectou aqui dos fãs Olha o chip gráfico As memórias Pode ver que tem o thermal pad Para quem quer ver o comparativo Essa aqui é uma 1060 Modelo Strix Eu tenho ela desde nova Foi minha primeira placa de vídeo As duas aqui são concorrentes diretas Principalmente na época do lançamento delas Essa daqui sempre ganhava Em maioria dos jogos Da 580 Tradicional E mais para frente Com as atualizações de drive A 580 chegou a passar Então o desempenho da 1060 Essa daqui não é a 580 Com todos os shaders lá Essa aqui tem menos Essa aqui é 2048 Mas vamos fazer Vou fazer então um comparativo Vou postar um outro vídeo Depois quem quiser assistir Não se esqueça Se inscreva aí no canal Vou fazer o comparativo Dessas duas placas de vídeo Então E ver o desempenho delas Está instalada Já coloquei o cabo da fonte Vou ligar agora E ver se vai dar tudo certo Aqui é o botão power O PC ligou Os fósseis giram Deu imagem Fazendo então a instalação Então aqui mesmo já reconheceu AMD Radeon RX 580 2048 SP Beleza Então pediu para reiniciar o computador Concluiu aqui com sucesso Aqui no gerenciador de tarefas Aparece ali então O modelo dela exatamente RX 580 2048 SP Memória aqui de 8 GB Mostrando aqui um pouco melhor Aqui no hw monitor Ela apareceu aqui também Reconheceu a AMD RX 580 2048 SP Temperatura Temperatura O RPM está zerado Aqui a frequência dela No GPU Z Aparece ela também RX 580 2048 Aqui no GPU Z Também reconheceu a AMD Radeon RX 580 2048 Mostrando aqui o DAV A GPU Tecnologia de 14 nanômetros É a data dela Outubro de 2018 É a memória dela GDDR5 da Micron 255 bits Memória 8192 MB O clock dela 1180 Aqui então reconheceu ela certinho A AMD Radeon RX 580 Aqui tem um comparativo dela de performance Ela está no mesmo nível de uma RX 970 Então aqui nessa Na relação de performance aqui então Ela está no nível de uma GTX 970 Acima de uma R9 290X Um pouco abaixo de uma GTX 780 Ti Que é um pouco mais antiga Uma 1060 6 GB Que é essa minha Ela está a 9% inferior A RX 580 padrão Ela está a 12% inferior Estou andando aqui pela cidade Ou saltando aqui pela cidade Ela está conseguindo manter 60 FPS A função desse impulso assim Ela diminuiu um pouquinho Mas está mantendo a qualidade aqui boa Então, a gente vai pegar ela queira E aí Ela já está vendendo a qualidade Ela já está vendendo a qualidade Ela está vendendo a qualidade E aí Eu vou fazer a qualidade E aí Aqui embaixo, então, ela... Tá mantendo, mano, os 60 e poucos FPS. Meio aqui das pessoas, o trânsito. A configuração, então... Tá aqui, 1920x1080p, a sincronização tá desligada. O gráfico tá em nível alto. Deixei lá o padrão lá no início do jogo, nível alto. Então, tá tudo aqui no nível alto. Não tá no muito alto. E tá rodando muito bem. Vou fazer aqui um teste, então, no Red Dead Online. Resolução 1080p. Tela cheia. Sincronização vertical, não. Ficou aqui em nível para definir de qualidade personalizado. Textura tá no Ultra. Filtro 4X. Iluminação baixo. Qualidade de iluminação global. Alto, Ultra. Médio, médio. Deixei aqui o padrão, o que deu a sugestão. Vamos ver aqui como vai ficar o desempenho dela. Vamos ver aqui como vai ficar o desempenho dela. E aí e já tá mantendo então a média aí de quarenta e poucos FPS 50 FPS a temperatura dela tá bem de boa 61 graus tá ótimo a placa está sendo usada em 100% chegando aqui na Cidade Maior e aí 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 eu vou poder ter uma qualidade de prazer eu vou dar aqui um pouco a configuração para ver se segue matéria 60 fps as texturas estão no outro o botar para o alto e se tu tem volta para dois qualidade na som vou deixar no baixo, iluminação está no alto, qualidade da sombra está no ultra, vou diminuir e deixar no alto as sombras de distância no médio, médio, qualidade dos reflexos baixa, qualidade dos espelhos, vou deixar no médio qualidade de volumetria, vou deixar no médio não estou usando o FSR, até no médio e essa aí, vamos ver como é que fica baixei ali um pouco então a qualidade gráfica, deu um pouco a mais de FPS, mas ele está 50, 50 e poucos para quem quer fazer a campanha do jogo aí, é tranquilo, 58 FPS agora agora acaba ali, acho que a cabeça baixa está meio cansado né bichinho é a mesma aqui fora da cidade também, ela manteve mais ou menos os mesmos FPS na casa aí dos 50 e poucos, é jogável né está tranquilo, está em 1080p, qualidade ali, muitas coisas no alto, outras no médio a placa está se mantendo a temperatura boa e é isso aí, vou testar o outro agora 1080p deixa aqui, perda de deficiência de qualidade o anti-ásis temporal resolução 100% distância de visão longe sombras desligadas texturas no alto aqui as texturas ligadas lembrete de textura também ligado efeitos médios pós-processamento médio então essa é a qualidade que eu deixei está no DirectX 11 depois eu vou testar também no DirectX 12 para ver se tem alguma diferença é isso aí está mantendo ali 100, 100 e poucos FPS 80, deu uma caída agora vou dar uma andada aqui então aqui em cima os FPS dá uma caída porque a distância de visão lógica está no alto não parece, talvez seja isso um carrinho ali clicando de Hot League vou pegar esse outro breganete aqui acho que é isso mesmo serve para nossa, vou mover melhor aqui no mapa quando eu uso isso, então a distância de visão aumenta os FPS dá uma caída tem um cara ali deixa eu sair fora dele porque eu não sei jogar muito bem esse jogo aqui no chão já funciona melhor aqui no chão já dá um FPS melhor não sei se está na mira ou quem está me caçando troca o joguinho ali já valeu já valeu um pouco melo, o que que é isso? dá um pouco melo vamos dar uma melhor aqui é uma dourada, acho que é melhor tem alguém tirando para esse lado então eu vou correr para o outro lado aqui tem um negócio daquele ali os FPS estão mantendo essa média aí vou subir aqui de novo quando sobe aqui em cima dá uma caída e está mantendo aí essa média aí de 80 FPS está variando bastante mas está bem jogado para quem joga competitivo e gosta de jogar com mais FPS é só baixar um pouco mais a resolução lá cheguei aqui no CIRCLE testando aqui agora então no DirectX 12 as configurações são as mesmas só mudei o DirectX está aqui em 1080p FPS limitado anti-ares temporal 100% distância de visão longe sombras desligado textura no alto aqui ligado ligado médio e médio v5 desligado DirectX 12 beta eu acho que está dando mais FPS do que no DirectX 11 pelo jeito não tenho certeza depois vocês conferem não sei exatamente como é que joga esse jogo direito se eu fizer isso aqui deixa eu voar é, está dando bem mais FPS parece do que no DirectX 11 estou passando aqui mais ou menos os mesmos locais que eu passei na outra partida não sei o que é que não é de voar é que ele vai morrer Música Que bug! Alguém me atirando ali Cadê o miserável? Tá no embaixo ali Vamos ver se eu consigo matar pelo menos um cara é só uns bote parece que tá brincando aí eu matei um é isso aí a festa mantém nessa média acho que serve pra curar tudo aqui no arzoni com 2.0 confesso que eu nunca joguei ele aqui em 1080p qualidade deixei que recomendado a utilização da cabeça de 100 e deixou que baixa textura que tá no alto 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 realmente aqui deixa deixar no normal é nível de detalhes pra deixar baixa nível de distância deixar no alto mesmo distância de não sei o que ele deixa no longo mesmo qualidade das partículas deixa no baixo nível de quadro de partículas vou deixar no normal qualidade do cheiro deixa no médio escalação perto memória de terreno máximo é volumetria deixa no médio qualidade física deixa no baixo iluminação baixo baixo deixa tudo aqui no baixo geralmente o pessoal joga pra competitivo qualidade dos reflexos baixa é normal a profundidade do campo perda e granulação é aplicar e aí e aí e aí eu não sei como se joga aqui nessa distância mantendo ele 60 fps que eu achei pouco acho um pouco vamos ver aqui com certeza vai ter alguém por aqui como é que pegar a restrição aqui F para equipar eu tenho que pegar a placa no outro acho que era só passar por cima e vai pegar o beleza é tá achando muito pouco fps mas tá jogado Ah, tá desculpa. Vou fazer o teste aqui agora então no Forza Horizon, tá no 1920x1080p, taxa de quadros desbloqueada, sincronização vertical desligada, vou exibir ali o FPS, os gráficos eu deixei na predefinação aqui de alto, tá praticamente tudo no alto, efeito de partícula aqui no médio, vou deixar no alto também, vou dar um corre aqui rapidão. Estou jogando rolandes, tá gente, então reparem as bandeiradas. Assim bem legal também de jogar, tá mantendo aí acima dos 60 FPS. Aqui dentro do local onde tem mais coisas acontecendo, deu uma caída. Tchau. 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 o picape bateu não é isso aí, então dentro da cidade aqui deu uma queda 50 e poucos FPS na média então galera, pra quem assistiu até o final, muito obrigado eu agradeço muito, deixa um like aí, se inscreva no canal também, o canal está apenas começando eu tento fazer vários outros vídeos aí também, de comparativas de placas de vídeos essa aqui mesmo, vou comparar ela com a minha 1060, beleza? então, até o próximo vídeo então, mesmo depois de jogar vários jogos, a temperatura aqui, o máximo que ela teve foi 64 graus está ótimo, a velocidade do funk chegou a 2146 RPM não fez muito barulho, achei ela bem silenciosa, não fez tanto barulho os clocks aqui também chegou a 1180, que é o padrão dela, o clock base as memórias também chegou a 1750 a utilização dela chegou a 100%, ela ficou praticamente 100% o tempo todo a memória também chegou a usar ela praticamente toda, 96% é isso aí é isso aí